Um dia depois de ser flagrada por um tabloide inglês numa aparente tentativa de extorsão, Sarah Ferguson recebeu um prêmio em Los Angeles por seu trabalho em prol das crianças. Um vídeo realizado com a ajuda de uma câmera escondida mostra a ex-nora da rainha da Inglaterra negociando com um jornalista disfarçado de um tabloide britânico acesso a seu ex-marido, o príncipe Andrew. Ferguson pede 700 mil dólares. Após o escândalo, Ferguson se disse apavorada pela sua falta de julgamento e pediu desculpas. A duquesa que tentou ganhar a vida arranjando conferências com a família real com campanhas publicitárias para o Vigilantes do Peso e escrevendo livros para crianças está cheia de dívidas.